Fala meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês, eu enchi, enchi o meu carrinho de compras, de ações. Eu vou falar quais são essas ações, mas antes eu vou pedir o seu like. Dá o seu like porque a gente fica aqui horas e horas, a gente estuda, meu amor, a gente traz pra você gratuitamente. E como forma de agradecimento eu só peço o seu like. Por quê? Pra que a gente continue esse trabalho, se você gosta do canal, gosta do meu conteúdo, comenta aqui comigo, fica à vontade de vocês isso aqui e dá o seu like, tá bom, meu amor? Agora eu vou falar as ações que eu comprei. Lembrando, não é recomendação de compra, cada pessoa tem a sua estratégia na carteira. E lembrando, meu amor, tenha a sua reserva de emergência, comece devagar, mas tem que começar a olhar as empresas, ser sócio e sócia de boas empresas na Bolsa e a gente fala aqui um caráter educativo. Então não é recomendação de compra, tá certo? Agora antes de eu falar minhas ações, eu quero saber a sua. Eu também quero saber a sua. Qual é a ação hoje na Bolsa, de qual empresa, qual é a ação que você está achando barata? Barata e boa. Carol, eu acho tal ação barata e boa. E eu tô de olho porque eu também quero saber. Então comenta aqui embaixo no vídeo que eu quero saber a sua opinião. Agora sim, vamos começar a encher o carrinho. Encher o carrinho, Catoge. Fui lá e ó, pau. Mas eu não quero que você comece com um valor imenso, tá meu amor? Ah, Carol, tem que começar com 100 mil, 200 mil, não. Você pode entrar na Bolsa, acho que com 50 reais. E é pra todo mundo, é acessível. Estude, não é nenhum bicho de sete cabeças e eu tô aqui pra te ajudar. Primeira ação que eu coloquei no meu carrinho de agosto foi ela, Porto Seguro. Porto Seguro é minha empresa do ramo financeiro com foco em seguros patrimoniais e de automóveis. Ela também atua com produtos financeiros e outras linhas de seguros além de serviços. A Porto Seguro possui cerca de 10 milhões de clientes, volta pra mim. Porto Seguro que é muito conhecido, tem muito, né, tem bastante gente que tem aí seguro de carro, até mesmo convênio médico. Porto Seguro que é conhecida, é grande, eu sei até o simbolozinho também. Empresa que tem boa saúde financeira e tá num setor perene, num setor que eu considero um setor que todo mundo precisa. Agora, qual é o resultado que a Porto Seguro trouxe? Como é que está, né, tá trazendo lucro? Todo mundo que é empresa lucrativa e, meu amor, que paga bons dividendos, na minha visão, pra começar, os iniciantes vejam aí, na minha visão, boas empresas que pagam bons dividendos e que a dívida tá equilibrada. Porque eu gosto de investir em empresa, eu gosto de ser sócia de empresa que tem lucro e dívida equilibrada. Agora, dá uma olhadinha, vamos trazer o resultado aí da Porto Seguro. Olha só, Porto Seguro tá aí a sigla, PSSA3, lucro cai 40,6% no primeiro TRI de 2022, volta pra mim. Nós sabemos que sofremos aí uma pandemia devido ao vírus, eu não vou falar o nome, porque senão cai meu vídeo. Mas a Porto Seguro sentiu, né, gente? Porque a gente não conseguiu pagar seguro de automóvel, infelizmente, né, plano de saúde, a Porto Seguro sentiu. Mas quer dizer que é uma empresa ruim? Não, tá, gente? Eu vejo lucro da empresa como um todo, eu avalhei a empresa 3, 4 anos. E eu gosto da Porto Seguro, não é recomendação, mas eu gosto. Agora, vamos falar os indicadores fundamentalistas, atenção, o que são os indicadores fundamentalistas? Será que é a empresa? Porque é o seguinte, eu só acho que uma empresa tem que ser tirada da carteira se perde o fundamento. Ela é uma empresa que tá com os indicadores ruins? Se ela não perder o fundamento, eu não tiro da carteira, tá, gente? Agora, coloca pra mim os indicadores aí da Porto Seguro. Olha o que a gente vê, tem um PL de 8,49, pra mim, PL, preço da ação sobre o lucro, você demoraria aí por volta de 8 anos e 49 pra ter o seu dinheiro de volta, tá? Volta aqui pra mim que eu tô explicando pra você prestar atenção. PL de 8,49, o que é isso, Carol? É o preço da ação sobre o lucro. Se o lucro se mantiver constante da empresa e o preço da ação também, você demoraria aí por volta de 8 anos e 49 pra ter a sua grana de volta no seu bolso. Então, você demoraria aí 8, aproximadamente, 8 anos e 49. Vamos falar em 8 anos. PVP da empresa está em 1,30, tá, gente? É o preço da ação sobre o valor patrimonial. O que é isso? É o preço que está a cotação ali, né, da ação sobre o valor patrimonial. Está acima de 1. Quando tá abaixo de 1, a gente fala que a ação tá descontada. Quando tá em 1, o valor justo é a mesma coisa que você vender um exemplo, uma casa de 300 mil por 300 mil, uma casa de 100 mil por 100 mil. Acima de 1, a gente fala que tá cara, mas pra mim vale a pena e eu enchi o carrinho, tá em 1,30. O ROI da empresa de 15,32%, pra mim acima de 10%, positivo. O ROIC aí de 10,76%. E nos últimos 12 meses pagou um dividend yield aí de 7,57%. Volta pra cá. Agora, Carol, quanto é que você pôs aí nessa ação? Lembrando, meu amor, eu tenho caixa de oportunidade e tô aproveitando a queda. Agora, vai devagar, vai entrando com calma. Vamos colocar aí, põe na tela pra mim, por favor, meu menino de ouro. Olha lá. Ticker da ação PSSA3. Comprei 500 ações, tá, gente? Num preço, na data que eu comprei, de 17,83 cada ação. Investi R$ 8.915,00. Volta pra cá. Agora, vamos à nossa segunda empresa. É uma empresa que tem sido comentada, inclusive coloca aqui a foto dele. Do nosso querido, maravilhoso, Barsi. Que eu gosto demais, eu fui entrevistar o Barsi. É uma pessoa humilde e que tem muita grana. A Louise também. Põe a foto dos dois. Do Barsi e da Louise, que é uma querida. São incríveis essa família Barsi. É ela, a Taurus. Taurus Armas é uma empresa de bens industriais, equipamentos e armas. Ela atua nos segmentos de armas e acessórios, capacetes, contêineres e plásticos. A empresa também atua com moldagem por injeção de metal. A Taurus é uma empresa estrategicamente de defesa de capital aberto. Desde 2014, a Companhia Brasileira de Cartuchos, de controle estatal, se tornou a primeira acionista. Da Taurus, volta pra cá. Taurus, que é uma empresa que, na minha visão, vem crescendo, veio com bom resultado. E eu, Carol, acredito que ela possa, sim, ser uma empresa promissora para o longo prazo também. Eu vejo para o longo prazo, tá, gente? Eu não compro ação e fico vendendo, tirando da carteira, fazendo gira a gira. Agora, vamos falar do resultado da Taurus. Coloca aí pra mim na tela. Olha só, resultado da Taurus Armas, que é, sigla, TASA4, lucro de R$195 milhões no primeiro TRI de 2022. Teve uma bela alta aí de R$186,3%, volta pra mim, em relação ao mesmo trimestre de 2021. Teve um crescimento, foi grande, né, Catochi? R$183,3%, teve uma bela evolução. Agora, Carol, será que faz sentido eu ter na carteira? Será que pra mim, estrategicamente, vale a pena? Vamos falar um pouquinho dos indicadores fundamentalistas da Taurus. Atenção aí. PL, de 2,94%, um bom PL, você teria aí dois anos, né, de volta o dinheiro que você investiu. PVP está em 2,53%, o ROE, 86,01%, um ROE alto. ROE que de 50,46%, tá com ROE que muito alto, acima de 10%, considero muito bom. E nos últimos 12 meses pagou um Dividend Yield de 8,62%. Lembrando, a gente fala Dividend Yield, meu amor, quando são aí os últimos 12 meses de pagamento, tá certo? Agora, quanto será que eu comprei da Taurus? Antes de mais nada, vem aqui, você que caiu aqui, não tem problema nenhum, caiu de balão aqui. Se inscreve no canal, você que também assiste, meu amorzinho, se inscreve, ativa o sininho, pra quê? Pra ver outros vídeos. Tem que estudar, é importante que se tenha conhecimento. Vamos falar aí o quanto que eu coloquei e enchi o carrinho de Taurus. Coloca aí, por favor, meu menino de ouro. Ticker Tasa 4, comprei 400 ações, preço que eu paguei lá na ação 16,59 centavos, investi um valor de 6.636. Agora, volta pra mim, comprei também uma terceira empresa que eu particularmente gosto bastante, é uma holding bem grande e, na minha opinião, tem uma belíssima saúde financeira, que é ela, a Itaúsa. Itaúsa é uma holding pura de capital aberto, ela é responsável por todas as decisões financeiras e estratégias aí do conglomerado, que tem hoje 10 empresas. As principais companhias investidas aí pela Itaúsa, no segmento financeiro, Itaú Unibanco Holding SA e suas controladas Banco Itaú e Banco Itaú BBA. No setor que não é financeiro, que ela também tem empresas aí, se destacam Duratex, Alpargatas, NTS e Itautec. A gente ainda não tem o resultado do segundo trimestre desse ano, mas nós temos aí do primeiro trimestre. Vamos dar uma olhadinha, coloca aí pra mim, meu menino. Olha só o que a gente vê. Resultado da Itaúsa, 2022, o lucro, tem um lucro aí de 3,9 bilhões no primeiro trimestre de 2022. Volta pra mim. 3,9 bilhões pra mim, mostrando aí que tem um caixa bom, bilhões, tá num setor perene. O que é setor perene, Carol? Todo mundo usa, principalmente que ela controla aí o Banco Itaú, que é um banco gigantesco, né? O maior banco que a gente tem aqui no Brasil. Agora, vamos falar os indicadores fundamentalistas da Itaúsa. O que a gente vê? Olha lá, o PL de 5,58%, PVP de 1,17%, ROIC de 20,92%, o ROIC de 18,51%, e nos últimos 12 meses pagou um dividendo de Yield de 6,11%. Mas, Carol, os dividendos da Itaúsa caíram. Pessoal, a Itaúsa passou um momento também delicado, tá? O Banco Itaú, principalmente, eles tiveram que se proteger, tiveram que aumentar o capital pra se proteger de inadimplência. Então, a Itaúsa pra mim é uma boa pagadora de dividendos, tá, gente? Eu, Carol, gosto e tenho na carteira, se não for uma das maiores posições. Agora, pra você, vale a pena ter Itaúsa? Vale a pena comprar? Comenta aqui, eu quero saber. Você acha que vale a pena comprar Itaúsa? Quanto será que eu comprei da Itaúsa? Vamos falar aqui. Bota na tela. Olha lá, ticker ITS A4, quantidade, eu comprei mil ações, paguei no preço da ação 8,25 na data, e investi 8.250 reais. Agora, vamos à nossa quarta empresa. Eu gosto muito dessa empresa, que é a Transmissão Paulista. Transmissão Paulista, que é a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, é uma concessionária de transmissão de energia elétrica. Antigamente, era denominada Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica, ou apenas Transmissão Paulista, volta pra mim. Transmissão, setor que é muito favorável. Setor em energia, porque transmissão ganha muito dinheiro, todo mundo precisa transmitir energia elétrica. Setor perene, né, pessoal? Mesmo enfrentando dificuldades, é um setor que oscila menos, todo mundo precisa de energia elétrica. Então, gosto da Transmissão Paulista, tenho na minha carteira e resolvi comprar agora em agosto, enchi o carrinho. Agora, resultado. Como é que veio o resultado da Transmissão Paulista? Veio bom? A empresa teve lucro? Põe na tela, olha aí a notícia. Resultado da Transmissão Paulista, o código TRPL4, o lucro cai 63% no primeiro TRI de 2022. Volta pra mim. Carol, mas o lucro caiu, vou sair vendendo. Não, meu amor. Veja o decorrer da empresa, o histórico, 3 anos, 5 anos, enfim. Veio com o resultado, caiu o lucro, mas veio no trimestre, tá certo? Não é isso que você vai se basear. Você vai se basear na empresa como um todo. E outro ponto, atenção em mim, não vá por dicas de amiguinhos, não vá, você que tá começando iniciante, não vá começar naquela empresa que tem risco pra caramba, tá gente? Que não tá apresentando bons, não tem lucro. Toma cuidado aqui, tá bom gente? Tem que estudar. Ah, Carol, mas eu não sei, eu não quero aprender, mas você vai aprender porque é importante. É o seu dinheiro suadinho que tá ali. Agora, como é que tá os indicadores fundamentalistas da Transmissão Paulista? Vamos falar aí. Olha lá, PL de 5,17, ou seja, demoraria 5 anos aproximadamente pro seu dinheiro voltar, que você investiu, voltar pro seu bolso. PVP está em 1,03. ROE, que é o retorno com os investimentos da empresa, tá aí 20%. O ROE de 16,23%, acima de 10%, pra mim, positivo. Nos últimos 12 meses a empresa pagou dividendo, dividiu ali o lucro de 6,35%. Agora, quanto será que eu enchi ali o meu carrinho dessas ações? Coloca pra mim, facilita aí na tela. Olha lá. Ticker da ação TRPL4, comprei 200 ações, paguei no preço da ação 22,86 centavos e investi R$ 4.572. Volta pra mim. Agora tem uma quinta empresa que eu gosto. Particularmente, eu acho que ela tá bem descontada e é um banco gigantesco que existe desde 1808. É o Banco do Brasil. Fundado em 1808, o Banco do Brasil é a primeira instituição bancária a operar no país. Ocupa as primeiras colocações entre os maiores bancos da América Latina e Caribe, com mais de R$ 1,4 trilhão em ativos. também é um dos quatro maiores bancos brasileiros de capital aberto. Volta pra mim. Pra mim, o Banco do Brasil, pra mim, tá muito barato. É um banco gigantesco, tá melhorando ali o digital e todo mundo conhece o agronegócio forte ali no Banco do Brasil. Vamos falar do resultado? Põe aí na tela, por favor. Olha lá. Resultado do Banco do Brasil, que a sigla é BBAS3, lucro de R$ 6,6 bilhões. Volta pra mim. R$ 6,6 bilhões no primeiro trimestre de 2022. Tem caixa? Tem caixa. Tem dinheiro? Tem dinheiro. Agora, é um setor perene, né, pessoal? Banco, todo mundo utiliza os bancos. Todo mundo tem. Muita gente tem conta aí no Banco do Brasil. Agora, será que os indicadores fundamentalistas são bons? Será que a empresa tem fundamentos positivos? Na tela, por favor, os indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil. Olha lá. PL de 5,09. PVP, volta pra cá. O preço da ação em relação ao valor patrimonial que o banco tem está em 0,70. Ou seja, abaixo de 1. Está pagando com desconto e está em 0,70. ROE de 13,75%. E nos últimos 12 meses pagou, sim, o dividendo. Pegou o lucro e falou, ó, acionista, vou dividir com você de 8,45%. Agora, será que eu comprei muito? Será que não? Meu amor, eu vou compartilhar com você. Põe aí na tela. Olha lá. Ticker BBAS3, a quantidade de 700 ações. Paguei no preço da ação R$ 33,04. E investi um valor aproximadamente de R$ 23.128. Volta pra cá. Eu? 0,70 o PVP, abaixo de 1 descontado. Foi o que eu falei. Eu gosto. Pum, coloquei dinheiro no Banco do Brasil. Agora, vamos à nossa próxima empresa, que é ela, a PetroRio. A PetroRio S.A. é uma empresa especializada na gestão de reservatórios de petróleo e no redesenvolvimento de campos maduros. Atua com foco no investimento e na recuperação de ativos em produção. Volta pra cá. A PetroRio, que a gente está falando muito do petróleo, é uma commodity que agora, na minha visão, a gente vai ver aí, né, alto, porque a gente está vendo toda essa guerra da Rússia e Ucrânia. E pra mim, PetroRio é uma empresa que tem lucro, caixa crescente, receita crescente. Pra mim, vale a pena ter a PetroRio na carteira. Agora, vamos falar do resultado. Na tela, é importante saber. Olha aí na tela, olha lá. PetroRio, que é Prio 3, registra lucro de R$ 228 milhões no primeiro trimestre de 2022. PetroRio que reverte aí o prejuízo de R$ 7,2 milhões. Volta pra cá, indicadores importantes, fundamentalistas da PetroRio. Compartilha aí na tela, por favor. Olha lá, PL de 8,49, acho positivo o PL. PVP de 3,12. Está com ROIC muito expressivo positivo, de 36,71%. ROIC também é muito bom, acima de 10, aí de 23,73%. Volta pra mim, Carol, mas o PVP está acima de 1. Pessoal, eu vejo a longo prazo. Toda vez que eu invisto, eu vejo a longo prazo. Eu não vejo a empresa hoje pra vender amanhã, tá, pessoal? E o conselho que eu te dou, não fique nesse gira-gira de carteira. Ai, Carol, caiu. E pior que tem gente que vende na queda. Não faça isso, tá bom, pessoal? Não pegue e compre uma ação pensando em ficar vendendo toda hora e comprando outras, que é muito perigoso. Agora, qual a quantidade que eu comprei? Enchi o carrinho aí. Coloca pra mim na tela. Ticker Prio 3. Comprei 300 ações. Preço da ação R$ 22,00 no dia que eu comprei. R$ 224,00, investi R$ 6.672,00. Volta pra mim. Eu quero saber o seguinte. Qual é a ação? Comenta aqui que eu quero saber. Compartilha comigo. Que você acha que está barata e que é uma boa empresa? Compartilha com os colegas que estão aqui no canal, na Bolsa hoje. Quero saber. Comenta comigo. Uma ação. Uma ação de uma empresa aqui embaixo. Certo, meu amor? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Obrigada por estar aqui. Obrigada por você confiar no meu trabalho, que eu venho aqui fazer com todo carinho. E eu sempre falo, vim de verde. Olha lá. Vou ao Brasil. Quem investe o futuro agradece. Um grande beijo. E antes de eu encerrar, eu vou deixar aqui pra você. Tá aqui um card. Carol, como analisar uma ação? O que eu tenho que saber? Vídeo importantíssimo. Tá aqui. Só clicar. Como analisar uma ação? Sai desse vídeo e já corre lá pra conferir. Tchau.